Seja gentil com os outros, mesmo que isso machuque você. Presta muita atenção nessa história. Esse pequeno garoto contando essas moedas, porque ele queria comer um dogão. Todos comentavam que o dogão era delicioso, era gostoso, suculento. E ele foi pra essa lanchonete. Se deliciar, e olhando de longe, viu o quanto aqueles homens estavam preparando aquela comida gostosa, deliciosa. Ali ele sentou numa mesa e começou a esperar. E ninguém atendia. Uma certa garçonete foi à direção dele e colocou um copo d'água na frente dele. A criança, por sim, começou a contar suas moedas. A alegria dele era saber que ele tinha cinco reais na mão. Perguntou pra garçonete Quanto custa um dogão? Ela respondeu bruscamente Cinco reais. Ele voltou a contar suas moedas e ela ficou de longe olhando. Ele voltou a perguntar E um cachorro quente simples? Ela disse um real e cinquenta. O menino contou novamente as moedas e disse Vou querer um simples. A garçonete o colocou na mesa e saiu. E o menino a deliciar aquela coisa gostosa. Terminou, pagou e saiu. Quando a garçonete voltou para limpar a mesa, ela engoliu seco no que viu. Lá, colocado ordenado ao lado do prato vazio, estava um real e cinquenta centavos. E escrito Sua gojeta Nunca economize gentileza, sorriso e bom humor. A vida é melhor assim.